Aê, aê, esse é o Mac, só que ele é infeliz, tá verde, não tá maduro, por isso é infeliz Tuzão, você não vai conseguir, se é o Mac, na moral seu lugar ainda não é aqui Eu mando papo reto, meu mano, tu não se irrita, eu não tô maduro, mas sou segonezinho de frentista Eu mando papo reto, que o bagulho é muito louco, vai lá meu parceiro, tu não passa de baba ovo Primeiramente boa noite, agora eu vou mandar o frigê-bolado, tirar da minha frente esse arrombado Agora eu, já tô bem rimado, com a orelha te taturando, é pra rimar, eu te arraso Foi a noite truta, pra quem vai ficar vivo, não é o seu caso, falou Você se retira, falou de baseado, seu verso é em uma mentira Tentei Demorou, demorou, então Você é baseado, só que seu rap não é essencial, ele não tá morto por isso que você tem medo, porque ele não é real Entende truta, essa que é a disputa, você é muito fraca, ainda é lixo com essa luta Eu mando papo reto, mano, eu vou improvisar Turou nossa boca pra rimar Eu mando papo reto, mano, não te deixa nem um pio Eu tô representando a porra do Goldkrew Tá falando com o Rul, agora eu vou rimar Puta que pariu, você é feio pra caralho Mano do céu, sai da minha frente Você é muito cheio Aê, aê, vai Aê, aê, vai Aê, truta, a sua ideia não bola Pode falar de baseado, ideia cê não bola Falou? Aê, eu tô cliente, cê fala de real e hoje tem perdeiro Realmente Aê, família Rapaz, vamos que vamos, família Aê, passar uma visão aqui pra vocês Do mesmo jeito que aqui tem MC Macaco velho pra caralho, mano Tem MC que tá pela primeira vez batalhando aqui, certo? E não é fácil aguentar a pressão aqui dentro, mano Então, mano, muita palma pros MC que estão começando aí É isso, velho Independente, certo? Quero ver o macaco chegar aqui, mano Querer subir no galho aí sem treinar, certo? Mas vamos lá, vamos lá Barulho Barulho Para as rimas Quem começou? Barulho para as rimas do Agarenga e do Vilela Barulho para as rimas do Mac e do Cante 1 a 0, Mac e Cante Vai que vai, Cante recomeça Eu quero ver, eu quero ver Eu mando papo reto Se liga no proceder Eu sou feio pra caralho Ainda deve ser bebê Bagulho é muito louco Te liga que eu tô nem balo Vai pra sua casa Que é lugar de otário Alvarenga no bola Daqui te mando com a seca Na rima eu sou craque Eu alvo a bola Ele peteca Cruz não entende Assim que eu faço Você é muito fraco Na moral você não tá pronto Pra esse laço Ah, mas desse beat você não abulsa No verso meu mano você não é craque Craque é o que você usa Olha só no desconte O mano usa craque e trombou assim Embaixo da ponte Agora eu vou matar Essa live é ficha verde Sai da minha frente Porque você não é pra... Sai da minha frente Seu inseto quei Você é uma rompada Eu sou incerto verde Então se liga meu irmão Tá falando do que passa Acho que tu é vacilão Eu mando um papo reto Mano, não tá maduro Volta pra sua casa Se eu uso craque Eu paro com rap E aqui eu não brinco Faço a sua rima de merda Não vale uma pedra de cinco Tiozão, assim que eu faço Você tenta fazer rima Pode falar, moleque Assiste o desembaraço Pode crer Você fala de inseto Já o seu futuro hoje É incerto Falou? É essa cena tio Fala de largadicha Mas é meu verso Que se repetiu Agora eu vou mandar Você fala de incerto Nessa vida Fica certeza que eu tenho a morte Mas é também a sua derrota Puta que pariu Sai daqui Você é a escória Ele rimou, porra Faz barulho pro mano Ei, ei Vamos lá, vamos lá Vamos lá Eu vou botar meu nome Vamos fazer a votação Barulho pro Mec e pro Cante Barulho pro Amarenga e pro Milela Vai fazer o Cante e o Mec, certo? Eu sei que eu faltei aqui na rima Não representei Mas se eu tiver coragem Pra votar semana que vem Vai ter sim, cara Aí é o primeiro lugar meu, hein, mano Tem, tem, tem Murtiga tá no mapa, caralho